A nossa equipa vem dar vida aos conceitos, inspirações e experiências do mundo de desenho interior para que possa ser o primeiro a saber de tudo. Olá, o meu nome é Maria Gonçalves e sou designer de interiores na Jota Barbosa. Como nos temos a aproximar de uma época festiva tão calorosa como o Natal, o tema do nosso podcast é como proporcionar a melhor ceia de Natal à mesa. O Natal é a família, é o amor, a fraternização e é a mesa que nos juntamos e partilhamos a nossa união. Ao longo do ano nem sempre é possível nós estarmos todos juntos, mas no Natal fazemos essa questão de podermos estar todos juntos, reunidos, em família e a partilhar de facto o nosso amor e a nossa união. Por isso, nesta noite a sala está com a lareira acesa, quem a tem, claro, as luzes, ambientes todas ligadas, as belas e criamos toda uma sala confortável, com um ambiente acolhedor, porque vai ser o espaço muito mais usado nesta época tão especial como é o Natal. E por isso mesmo, também é uma das razões pela qual consideramos que seria um tema importante para o nosso podcast, a mesa de Natal. E uma mesa de Natal tem que acolher e fazer sentir que estamos a receber quem nós mais gostamos da melhor forma e temos de aprimorar nos detalhes e tornar que esta mesa seja uma mesa festiva, diferente do dia-a-dia e que crie realmente um momento de celebração e que possa fazer a sentir os nossos convidados, os nossos familiares que estão num ambiente acolhedor e que foram bem recebidos, com uma mesa bem decorada, com o melhor serviço de jantar que temos em casa, um foqueiro e uma decoração que possa realmente fazer a diferença do que se passa diariamente e no dia-a-dia. Eu, habitualmente, aprecio uma mesa bem posta, uma mesa com individuais ou uma toalha branca ou beige, sem desenhos. Gosto de uma mesa muito neutra e sem grandes padrões e muitas cores. Mas, nesta época, no Natal, eu sou fã do vermelho, eu gosto de ver o vermelho porque considero que é uma cor quente, é uma cor tradicional no Natal e eu gosto de ver. Gosto de ver uma mesa com individuais vermelhos, um arranjo central, baixo, para que não interfira na visibilidade de um familiar para o outro e, sobretudo, que não retira o lado prático da refeição. Portanto, não gosto quando há a decoração que vai interferir com a forma de estar, de servir e do, por favor, chegue-me o vinho ou, por favor, chegue-me a água. Não gosto que a decoração seja um empecilho, mas sim o lado de uma mesa bem posta, sem que interfira com isso mesmo. E, portanto, considero que o arranjo vai dar o toque festivo à mesa e que deve ser um arranjo baixinho. Eu gosto com o pinheiro, só com pinheiro e folhagens da época. Gosto do pinheiro do mais gordinho, que é muito tradicional também nesta época, em que há em todas as floristas. É um verde, tem um lado verde seco e depois tem um lado verde mais brilhante do próprio pinheiro. E, claro, não pode faltar as velas, as velas acesas e que cria o ambiente mesmo muito confortável e de Natal. Eu uso as argolas para os guardanapos de tecido, o tecido igual aos individuais e é nas argolas que eu gosto de dar um toque. Gosto de decorar de uma forma muito simples, com um raminho de pinheiro e com um cartãozinho com o nome de cada familiar. Realmente coloco o guardanapo em cima do prato e é desta forma que também aproveito para identificar cada lugar. É um miminho, é um miminho que depois toda a gente gosta de levar o raminho para casa. É nesta noite que também tiramos o serviço de jantar, o faqueiro e os copos que normalmente não são usados no dia-a-dia e têm sempre um ar muito mais elegante e mais festivo, em que é aqui que nós temos que receber da melhor forma os nossos familiares e, portanto, só assim faz sentido usá-lo. Portanto, o nasal é um momento em família em que a nossa casa será o palco para criar boas memórias e, como tal, queremos que estas memórias se enchem de sorrisos envolvidos numa decoração quente e iluminada. Se gostou deste conteúdo mensal, siga-nos nas redes sociais. Visite o nosso website www.jbarbosa.com e encontre as dicas de decoração e inspiração no nosso blog.